Atenção senhores, senhoras, passageiros do estúdio Nostalgia Vamos relembrar? Vamos voltar ao tempo? Certamente você que é de Quixadá teve alguma aventura neste lindo local A antiga ponte férrea entre o bairro Baviera e o Boto, aqui em Quixadá Deixa eu me aproximar dela aqui, fazendo um movimento de revelação Estou indo para frente, colocando a câmera para baixo Olha aí que movimento Eita, que movimento show Olha aí, revelando para vocês Toda a grandiosidade desta linda arquitetura Lá no fundo você vai conseguir ver agora Revelando para vocês os monólitos Tem ali a cerâmica Depois vou fazer um vídeo lá, na chaminé da cerâmica E lá no fundo tem ali a pedra do Eurípides Lá onde tem o chapéu da bruxa, conhecido chapéu da bruxa Deixa eu virando aqui devagarinho Essa antiga ponte férrea passava o rio Sitiá Foi aqui que muitos aprenderam a nadar E outros tinham medo de passar por cima Falar em passar por cima, vamos passar por dentro dela Sim, toda a grandiosidade da estrutura A turma tinha medo de passar Dizia que uma mulher puxava para um baixo a alma Deixa eu fazer outro movimento aqui, cinematográfico Olha aí Eita, que movimentozão cinematográfico Mostrando toda a imponência, né? Dessa estrutura linda Da ponte férrea Deixa eu passar por dentro dela aqui novamente, agora De outro jeito Opa, é assim Deixa eu revelar aqui, deixa eu mostrar o teto dela, digamos assim A parte de cima Olha aí, passando por dentro A pessoa tinha medo de passar e vir o trem Opa, eita, que movimento bacana Cinematográfico, véi E aí, deixa nos comentários Qual foi a aventura Que você já fez aqui Você lembra? Tem saudades? Linda, né? Por aqui, meus queridos Muitas histórias rolaram Encontros de amigos Início de namoros E aí? Esse vídeo merece um like, não merece? Com toda essa nostalgia Com toda essa saudade Eu tenho certeza que você lembrou de alguma coisa Deixe aí nos comentários Qual a lembrança que você tem sua Ou de alguns amigos aqui Nesse local Aproveita Se inscreve aí no nosso canal Segue a gente lá no nosso Instagram Arroba DJ Jacaré Compartilha com aquele amigo Que você vai ter a certeza De que vai lembrar de algo Aqui neste local